Sejam bem-vindos com a Véia do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para mais um domingo de atualizações com o Bate-Giro de Notícias. Tudo que envolve o universo do morcego passa por aqui no seu domingão. Notícias sobre quadrinhos, jogos, animações, filmes, tem sempre muita coisa por aqui, né? E se você gosta desse projeto, aqui convido vocês a fazerem parte do grupo de membros do canal com o menor valor que o YouTube permite, que é R$2,99. R$3,00, você acaba tendo vídeos adiantados, como por exemplo o quadro de Batman Animated Series com as desenhas, ou mesmo o dia do gibi velho. Sempre tento adiantar uma semana antes para a galera. Seu nome é Imortalizado no final de todos os vídeos e você participa do grupo do WhatsApp lá para membros. Então dá uma olhadinha aqui do lado do botão Inscreva-se, tem o Seja Membro. Você pode apoiar desta maneira e R$3,00, meus amigos, é um preço baixíssimo, não paga nada quase. Mas paga, na verdade, sua inscrição para ser membro do canal e apoiar esse projeto. Inclusive, eu vou agradecer aos mais de 150 membros que já estão apoiando aqui o canal. Meu, muito obrigado! E além disso tudo, não esquece de curtir e comentar este vídeo. Gosto sempre de ler os comentários de vocês, bem como se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E vamos começar aqui com um preview de mais um quadrinho que faz parte de Gotham War, ou A Guerra de Gotham. Dessa vez nós temos Batman, Catwoman, Gotham War, Red Hood, ou Capuz Vermelho. Trabalho que conta com o roteiro de Matt Rosenberg e Nicholas Cislinja. Nós temos então aqui a trama voltada especificamente ao Capuz Vermelho, que tem uma participação importante na guerra. No preview nós vemos então um pouco do antes da interação da Mulher Gato e do Capuz Vermelho, para mostrar o presente. Hoje nós temos acontecimentos aí atuais que até então tínhamos visto no título da Mulher Gato, que já teve resenha aqui no canal, inclusive. O Capuz Vermelho tem sido aquele membro da Bat Família que tem sido um pé no saco ultimamente aí, com as suas decisões que sempre são confusas. Mas vamos ver o que nos aguarda esse título aí. As últimas edições aí de Gotham War tem sido um tanto quanto, mais ou menos, né? Para baixo, inclusive. A última edição da Mulher Gato, nossa senhora, que coisa terrível. Mas vamos ver se Matthew Rosenberg tem como nos ajudar aí com essa nova edição. Essa semana, na terça-feira, farei a resenha dessa edição para a gente conferir. Fique ligado e por isso se inscreva no canal para também ter resenha de quadrinhos que saem lá fora. E também falando sobre quadrinhos, nós tivemos atualizações de Batman 89 Echoes, que é a continuação da primeira minissérie do Batman 89, né? Baseado nos filmes do Tim Burton. O Joaquin Nunes, que é o desenhista do quadrinho, trouxe uma imagem ali mostrando como é que vai ser a Batgirl desse gibi. A personagem acabou sendo revelada na capa da segunda edição, bem como a própria Arlequina foi revelada. E temos detalhes bem interessantes da personagem por completo. A Bárbara foi apresentada na primeira minissérie. Ela é filha do Comissário Gordon, né? Inclusive, o Comissário já faleceu. A minissérie vai mostrar o Batman desaparecido e o Alfred pedindo ajuda para o Robin e para a Bárbara, que vai se transformar na Batgirl, então, para localizar o Homem-Morcego. Além do mais, foi revelada também uma nova imagem da Arlequina desse universo pelo Quinones. Personagem com seu sorriso largo, lembrando bastante o Coringa lá de Batman 89. Essa minissérie vai ser muito bacana, pelo menos as ideias são bem interessantes. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do trabalho por completo. Mas os desenhos do Joaquin Nunes acabam valendo muita coisa para mim, né? Eu gosto muito de ver essas artes dele que mostram os detalhes envolvendo a construção do uniforme, do personagem especificamente. Então, show de bola. Gostei bastante no agora desse trabalho para a gente ler a partir de novembro de 2023. E no dia 23 de setembro, no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós temos a estreia de um episódio especial envolvendo Teen Titans Goals, ou Jovem Titãs, em ação, que vai celebrar os 100 anos da Warner. Tivemos a divulgação de um videoclipe mostrando como vai ser um pouco desse episódio. Hoje nós vemos, então, os Jovem Titãs interagindo com muitos desenhos animados da Warner, passando por Hanna-Barbera, Looney Tunes e assim por diante. Muito bacana como ficou toda a interação. O Jovem Titãs é uma animação aí festejadíssima pelo Cartoon Network, por exemplo. Toda vez que eu sintonizo o Cartoon Network de alguma maneira, sempre está passando o Jovem Titãs. É um absurdo como essa animação sempre está passando no Cartoon Network. Mas eu estou animado para ver como é que vai ser toda essa interação. A conversa do Robin com o Patolino ficou muito bacana. Então fica a dica aí, logo mais chega também dentro do sistema de streaming da HBO Max. Mas para quem tiver, então, o Cartoon Network em breve poderá ver também este episódio. E foram reveladas novas capas envolvendo o crossover Liga da Justiça vs. Godzilla vs. King Kong. E temos um diferencial nessas capas. O escritor da obra, o Brian Buscelato, foi nas redes sociais através de um vídeo mostrar como é que é a capa Horror. Ou em tradução livre aqui, Rugido. Isso porque quando você abre o quadrinho, você ouve um rugido do Godzilla ou do King Kong. Muito criativo isso. É claro que não é a única capa para o quadrinho. Nós temos as capas, entre aspas, simples, envolvendo o trabalho. Mas para quem gosta dessas perfumarias, esses detalhes a mais, fica a dica. Realmente muito criativo, eu gostei bastante. Você pode, inclusive, adquirir estas capas no site Comics Incinature, site brasileiro. Que, inclusive, tem parceria aqui com o canal. Que vende os quadrinhos que saem lá fora, aqui para o público brasileiro. Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar diretamente lá e fazer as suas compras. Mas achei muito bacana. Talvez eu pegue, hein? Fiquei tentado. E falamos aqui sobre a animação Jovem Titãs em ação com o episódio especial. Tivemos outro episódio especial também saindo, envolvendo a animação Beth Wills. Que é focada, então, para o público infantil, que tem como protagonista o Batmóvel. Já tinha colocado aqui anteriormente que teremos uma participação do Adam West. Na verdade, o carro do Batman 66 com a voz do Adam West. Caso você tenha interesse em assistir esse episódio, ele já estreou na HBO Max Brasil. Tem 11 minutos. E o bacana é que eles não usaram inteligência artificial para fazer a voz do Adam West. Na verdade, quando você assiste o episódio, você vê ali que as frases parecem ser desconexas, entre aspas. Porque a interação do Batmóvel 66 com o protagonista, o Batmóvel protagonista, ele é meio diferente, né? Aí a gente vê que são frases tiradas diretamente da série de 66. Mas o episódio é bem bacana, bem divertidinho ali, né? Para o público ao qual ele se propõe a levar. E ao mesmo tempo é legal ver a interação toda ali do Adam West. Então fica a dica para você dar uma assistidinha lá, rapidinho. Caso você me pergunte, é bom ou é ruim? Lembrando, é uma animação voltada para o público bem infantil, né? Então dá para julgar como uma coisa excepcional. Ou dá, na verdade, né? Até porque toda homenagem ficou bem legal. Então fica a dica, assista lá. E voltando para quadrinhos, nós tivemos mais um trailer sendo liberado envolvendo Batman A Gárgula de Gotham. Minissérie escrita e desenhada pelo brasileiro Rafael Grampá, que conta com as cores do Matheus Lopes. A animação que tem um lado 3D mostra, então, o Homem Morcego invadindo o local. E o vilão Krytoon aparecendo ali chorando. Lembrando que a primeira edição já foi lançada nos Estados Unidos e no Brasil. Você pode adquirir nas lojas oficiais. Sendo que a segunda edição sai em novembro e teremos mais outras duas. A editora Panini Comics acabou realizando o dia do Batman, o Batman Day em São Paulo. No dia 16 de setembro. Onde tanto o Rafael Grampá quanto o Matheus Lopes falaram um pouquinho sobre a produção do quadrinho. Na sessão de autógrafos, então, do Gibi. Cheguei a bater um papo com o Rafael Grampá. Onde eu cheguei a perguntar se essa minissérie, ela seria fechada. Ou se a ideia era estabelecer uma série, quem sabe, mais para frente. Sendo que recebi como resposta que existem novas possibilidades, quem sabe, de trabalhar mais para frente esse conceito. Aqui no canal eu já fiz desenho da primeira edição. Gostei bastante do primeiro número. Fica a dica para você ir atrás, antes que esgote. Vai lançar encadenado mais para frente também. Mas, eventualmente, se você já quer ler o Gibi, fica a dica. Vale muitíssimo a pena. E você que gostou da animação My Adventures with Superman. Que estreou na HBO Max, já foi encerrada. Nós temos novidades envolvendo, quem sabe, uma participação do Batman. Isso é possível? Lembrando que nós tínhamos referências a Gotham com a participação da Vic Veil durante ali, então, a trama. Mas, segundo a produtora da animação, a Josephine Campbell. Ela destacou que eles não pretendem trazer o Batman. Somente algumas referências de Gotham. Segundo as palavras dela, quero dizer, este é um show sobre o Superman. Trouxemos alguns personagens, como você disse. Vic Veil é de Gotham. Algumas menções a Gotham. Mas, para nós, o objetivo disso é que é sobre o Superman. É sobre Lois e Jimmy. E o foco sempre estará neles. Nós amamos muito Superman. Eu estou animada para ver Batman Caped Crusader quando for lançado. Definitivamente, ainda haverão algumas menções a Gotham. Então, fique de olho. Mas, no final das contas, Superman é nosso herói. Superman e Clark são quem mais amamos. E é quem passamos alguns anos escrevendo agora. Então, é o que amamos. Ou seja, Batman vai ficar só nas referências. Eu acho isso positivo, na verdade. Eu acredito que seja melhor fazer uma animação focada em toda a mitologia do Superman. Do que envolver outros personagens da DC por agora, né? Quem sabe fazer mais para frente. Numa terceira, quarta, quinta temporada, que seja, né? Se a gente pegar como base o The Batman 2004. Nós temos uma animação que se foca ali nas três primeiras temporadas. No Batman e sua mitologia. Só para nas últimas temporadas nós vemos interação com outros personagens da DC. Com a chegada do Caçador de Marte. Depois tem Arqueiro Verde, Flash e assim por diante. Então, quem sabe vá no mesmo caminho. Mas primeiro é legal focar só no Superman mesmo. Até porque o Batman daqui a pouco tem animação. Então, vamos ficar nisso mesmo. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo descontos canal lá no Telegram. Hoje, todo dia, eu divulgo um descontivo para você. É desconto da Amazon, Loja da Panini, Mundos Infinitos. Dá uma olhadinha, inclusive, que a Loja da Panini está com umas promoções bem absurdas lá com 60% de desconto. Já não esgotou, hein? Mas fica ligado. E se você for fazer suas compras na Amazon, Loja da Panini, na Mundos Infinitos ou em qualquer outra loja da internet. Use um dos links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Eu muito obrigado. Os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada mais usando eles. E recentemente, aconteceu um vazamento gigantesco envolvendo informações da Microsoft. E dentro desses documentos vazados, nós tivemos algumas informações envolvendo a tentativa da Microsoft de levar para o Game Pass jogos como o Gotham Knights e, ao mesmo tempo, o futuro jogo do Esquadrão. Segundo, então, o documento, a Microsoft tinha o valor previsto para colocar Gotham Knights no Game Pass de 30 milhões de dólares. Já o jogo do Esquadrão teria um orçamento de 250 milhões de dólares para colocar no sistema da Microsoft. Essa documentação é de 2022. Não está atualizada para tudo o que aconteceu hoje em dia, com o adiamento do Esquadrão e tudo mais. Entretanto, é interessante ver isso. Até nas informações do e-mail, nós temos o fator wow, que seria basicamente a questão do hype para o público. Sendo que o do jogo Gotham Knights é colocado como baixo, já do Esquadrão é colocado como alto. Além do mais, nessa questão de e-mails vazados, nós temos o fato que sim, a Xbox no passado, a Microsoft, esteve em negociação avançada para adquirir a Warner Bros. Games, lá em 2020. No passado, enquanto a TIT era dona, então, da Warner, existia a intenção de venda da WB Games. Entretanto, a TIT acabou desistindo disso. Dentro da troca de e-mails, o maior problema que se foi destacado envolvendo adquirir a WB Games seria que as IPs mais importantes da Warner, como Batman, Superman, Harry Potter, etc., não fariam parte do acordo. Disto que a Microsoft, então, acabou não indo para frente com a aquisição também. Lembro que essa informação envolvendo a Microsoft querer comprar a WB Games era um rumor no passado, que acaba se confirmando, então, com os e-mails trocados internamente. Veja só, né? Mas era aquela coisa, na verdade, as empresas de games seriam compradas envolvendo a WB Games, e não as IPs, as propriedades intelectuais. Isso é um ponto muitíssimo importante. Você, na verdade, compraria a tecnologia, né? As empresas que faziam os softwares. Então, esse é um detalhe muitíssimo importante. Mas até aí, vamos ver o que o futuro nos trará envolvendo a WB Games. Espero que cada vez mais cresça aí os trabalhos envolvendo jogos das IPs famosas, inclusive da DC. E falando sobre Gotten Knights, para quem ainda não jogou o jogo e tem um PC ou mesmo um Xbox, temos novidades envolvendo o Game Pass. A partir do dia 3 de outubro de 2023, Gotten Knights fará parte, então, do sistema da Microsoft do Game Pass. Então, fica a dica para a galera que tem um PC ou um Xbox aí, para usufruir o jogo. Jogar com um amiguinho e assim por diante. Aqui no canal, eu fiz uma série jogando, então, o modo história com o Aos Noturna. Eu gostei do jogo no seu modo história. Ele é divertidinho, às vezes parece um pouco repetitivo, mas quando você joga com um amigo, ele fica interessante. Então, fica a dica para dar uma olhadinha aí, né? Jogue. Não é um jogo fantástico, a lá a série Arkham, e já vou destacar isso para você. Mas, se você baixar um pouco suas expectativas, você pode se divertir. E foi confirmada a chegada de mais um podcast envolvendo o universo do Batman. Uma continuação de Batman and Beered, que saiu pela Spotify tempos atrás, inclusive no Brasil. Trata-se do podcast The Riddler Secrets in the Dark. Trabalho que é uma continuação, então, de Batman and Beered, tendo em vista que o Charada tem uma participação muito importante nesse primeiro podcast. Que trará de volta, então, o ator Hanson Minaj, que vive o Charada nos Estados Unidos. Junto com ele, nós temos, então, Winston Duck, vivendo o Bruce Wayne, Jason Isaacs, com Alfred, e Lance Hedrick, vivendo o Thomas Wayne. Neste novo podcast, um vigilante está caçando os vilões de Gotham City, mas os seus métodos são mais mortais que o Cavaleiro das Trevas. A menos, é claro, que o vigilante seja o próprio Batman, após alguns episódios traumáticos desconhecidos. Cabe ao Charada tentar desvendar o mistério. Teremos, então, oito episódios no total, sendo que o lançamento começa a partir do dia 10 de outubro. Agora, a gente não tem confirmação se isso chegará no Brasil também. Bem, o primeiro podcast teve localização brasileira, feito de uma maneira estupenda. Gostei bastante. Tem resenha no canal aqui de todos os episódios também do podcast. Só que os outros podcasts, como, por exemplo, o Tarlequina, não saíram localizados. Não acho que esse aqui também vá sair, tendo em vista que Spotify brasileiro não falou nada. Uma pena, porque era um trabalho muitíssimo legal, muitíssimo interessante. Fica a recomendação para você dar uma escutadinha nesse podcast, que é muito, mas muito legal. Aqui no Brasil, você vai com o Batman Despertar e você encontra de graça no Spotify. Fica novamente a recomendação. E entrou no nosso bloco aqui de colecionáveis. Nós tivemos, então, novas action figures sendo anunciadas pela McFarlane Toys. Não podia ser diferente. Nós temos, então, uma Skate Edition baseada no desenho Jason Fabric dos três Coringas. Com o personagem no estilo, então, preto e branco. Além do mais, nós tivemos mais o Coringa Black and White. Fazendo parte, então, aí, do traço do Jason Fabric da linha Accent Edition. Onde nós temos o personagem com alguns detalhes em verde. McFarlane Toys, queremos sugar tudo que foi possível envolvendo o Batman, né? E também tivemos o anúncio oficial pela Mondo de mais uma figura de Batman Animated Series. Dessa vez vem do longa-metragem Batman Máscara do Fantasma. Pois foi anunciado a Fantasma na escala 1x6. A Mondo, muito famosa, então, por essa coleção envolvendo o Batman Animated Series. Ela lançou o Batman, o Sr. Frio, a Arlequina, a Coringa, o Morcego Humano. Agora, então, traz a Fantasma, a Andrea Boomão. Peça muito bem feita. Ela tem o mesmo tamanho das Hot Toys. Podendo você deixar, então, na versão Fantasma mesmo. Com toda a indumentária do personagem. Ou só com o rosto da Andrea. Vou dizer pra vocês que essa coleção da Mondo é uma das melhores, se não a melhor, envolvendo o Batman Animated Series. Gostei de todas as peças. Mas aqui no Brasil é difícil de achar isso aí, né? Já é difícil pegar um Hot Toys, que tem um preço forte aí, né? Digamos assim. A Mondo é mais difícil ainda. Não só por questão do preço, mas também por você achar as peças. E falando rapidamente aqui sobre Coringa 2 ou Joker Fully Adu, tivemos um figurante falando sobre a atuação da Lady Gaga no set de filmagem. Veja só. Ela chegou a destacar o seguinte. Ela brilhava em cada cena, emocionava a todos com improvisações clocais e até surpreendeu ao se pendurar em uma grade de segurança. Deixando a equipe de boca aberta, pois aquilo não fazia parte do roteiro. Olha aí, teremos a Lady Gaga improvisando e deixando todo mundo maluco, hein? Será que a personagem ou a atriz com a personagem vai conseguir encantar a todos? Não só vocalmente, mas também com a sua atuação? Pode ser que sim, hein? Será que veremos indicação Oscar também? Tem chance, nunca se sabe. Até porque o lançamento em outubro é visando realmente premiações. Então vamos ver o que a Lady Gaga tem a nos trazer envolvendo esta personagem. Estou empolgado com esse filme. E os quadrinhos que chegam essa semana na América do Norte são os seguintes. Detective Comics 1074 com o roteiro de Han V e desenhos de Dustin Newham. Harley Quinn nº 32 com o roteiro de Cheney Howard e desenhos de Sweeney B. Batman The Brave and the Bold nº 5 com o roteiro de Eddie Brisson, Robin Williams e desenhos de Jeff Spokes, Mitt Jarrods, Jorge Fornes e Stefano Langini. Batman Catwoman The Gotham War Red Hood com o roteiro de Matt Rosenberg e desenhos de Nicolas Sismiga. The Penguin nº 2 com o roteiro de Tom King e desenhos de Rafael de la Torre. E para fechar, Batman Beyond New Gothic nº 3 com o roteiro de Jackson Lanzi, Colin Kelly e desenhos de Max Dunbar. Esse foi mais um Bate Notícias da Semana. Me traga seus comentários aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal. Como um vídeo falando sobre as bilheterias dos filmes do Batman corrigidas pela inflação. Dá uma olhadinha lá, ficou bem interessante esse vídeo. Deixa aqui o emoji nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se noticar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.